Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje naquela série Perdidos e Achados vamos falar da gratidão. A gratidão é hoje em dia uma palavra que a gente está muito acostumado, né? A gente está sempre lembrando pelas coisas que a gente ouve, de estar atenta a essa questão da gratidão. Mas muitas vezes, ao longo mesmo do nosso dia, a gente esquece. E se deixar, aquilo fica esquecido por bastante tempo, né? Mesmo que a gente ouça uma coisa ali, a gente ouve uma mensagem, nossa que bonita, vou me conectar. Mas no dia a dia as coisas vão acontecendo, a gente vai entrando naquele fluxo normal de sempre, aquele padrão e esquece. Tem pessoas que sempre, desde sempre, costumaram agradecer pela comida, fazer uma oração, enfim, coisas pontuais se agradecem, né? Mas hoje a gente vê que a gratidão, ela é um exercício que deve ser praticado todo o tempo, todo o tempo. Não só momentos pontuais, é claro que sim, né? Claro que a gente está sempre conectado com esse sentimento, é muito importante. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia, em tudo dá graças. E eu via aquilo, eu achava que eu tinha que agradecer todo mundo. Então, quando eu descia do ônibus, eu agradecia o motorista. Quando alguém me entrega uma coisa, eu saia agradecendo. No fundo, no fundo, é isso também, né? Mas não é só agradecer por hábito, por estar muito acostumado a fazer aquilo, né? Por disciplina, mas trazer o sentimento. Você agradecer realmente. Se você vai agradecer o motorista que te conduziu ali no ônibus até aquele lugar, você sentir aquilo, sentir aquela emoção e não falar mecanicamente aquela palavra, ah, muito obrigada, ah, obrigada, 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 obrigada. E sair correndo, né? A gente, essa palavra, né? Ficou muito comum, muito, até mesmo obrigatória a gente falar. Tem que agradecer, tem que livrinho, acho que criança aprende, tem que dizer obrigado. Como é que fala? Obrigada, como é que fala? Às vezes, a criança fala até com raiva, né? Então, a gente resgatar esse sentimento de verdade, né? Sentir, lembrar disso. E lembrar em todos os momentos. Eu ainda não sou muito, muito habitué de redes sociais, não faço muita postagem. Tem épocas que eu preciso de um momento de silêncio, assim, então eu dou uma sumida e é bem variável, né? A minha presença. Mas teve uma época, logo no início, que eu comecei a, ah, vou postar cada dia uma coisa. Eu comecei a fazer uns stories rapidinhos e dizendo cada dia uma coisa, pelo que eu era grata, pelo que eu estava agradecendo. E cada dia era uma coisa muito simples. Comecei, eu lembro que no primeiro dia eu comecei, é... Eu tinha plantado um alecrim e ele vingou e cresceu e eu tava fazendo uma comida e peguei um alecrim lá do meu vasinho pra colocar na comida. Eu fiquei tão feliz, tão grata, porque a comida ficou tão gostosa, tão deliciosa com aquele alecrim. E eu resolvi postar aquilo e cada dia eu fazia. Eram as minhas canetinhas que eu tinha coloridas pra escrever minhas coisas, meus estudos, enfim. Uma ferramenta que eu tinha em casa que me ajudava a fazer alguma coisa. Qualquer coisa muito simples. E eu, na época, quis trazer essa reflexão pra gente lembrar que a gente tem todo o tempo por coisas incríveis, né? Não só acontecendo, mas ali disponíveis pra gente. E a gente sequer, olha, sequer percebe, sequer dá atenção, né? Vai passando desapercebido. Vai virando, ficando automático. E a gente vai esquecendo de ter esse sentimento, de lembrar, de trazer à tona. Então, a gente acaba, ao longo de uma vida inteira, achando que não tem muitos motivos pra agradecer, né? Ou então, achando que tem que ser uma coisa muito grandiosa, extraordinária, incrível pra gente agradecer. E, na verdade, agradecer seria, né, todo o tempo, né? Porque o simples fato da gente poder respirar, o ar tá aqui disponível pra gente respirar. E, normalmente, eu começo as minhas meditações que eu guio sempre falando disso. Agradecer pelo ar que a gente respira, pelo nosso corpo, por estar tudo funcionando todo o tempo, plenamente, sem a gente precisar pensar nisso. Isso é motivo pra gente viver 24 horas agradecendo, né? Enfim, então, o quanto tantas coisas o tempo todo a gente tem pra agradecer, ele passa desapercebido. A gente, normalmente, pelo contrário, foca no que não tem. Se tá com dor, reclama que o pé tá doendo. Mas se nunca tem dor no pé, nem lembra que tem um pé, né? Que é ele que dá ali o suporte que faz a gente ir pra todos os lugares. Então, são coisas muito, muito, muito simples. Mas que se a gente fosse se conectar com a gratidão por todas essas coisas, a gente viveria em êxtase. Porque é incrível. Nossa vida, eu tenho certeza que se transformaria incrivelmente. Posso dizer que quando eu tô muito mais conectada com isso, realmente as coisas fluem muito, mas a coisa começa a funcionar. E é uma prática muito interessante a gente acordar e, antes de qualquer coisa, agradecer. Agradecer o fato de ter acordado, o fato de estar respirando, o fato de estar ali naquela cama, deitada, o fato de ter mais um dia, né? Porque a gente, normalmente, já pula da cama, já vai ver celular, vai ver a hora, vê o que que aconteceu, você tá ouvindo alguma coisa, e eu já fiz muito isso, pulava literalmente da cama. Hoje em dia eu olho e penso assim, nossa, como é que o meu corpo aguentava no susto. O espertador tocava e eu saia correndo, literalmente. Então, não conectava com esse momento que pode ser rápido, mas precisa ser profundo e intenso a gente se conectar de verdade, não é simplesmente dizer mecanicamente. Eu agradeço. agradecer pelo sol, pela chuva, e é uma prática, né, das pessoas, das pessoas que vivem em contato com a terra, né, os indígenas ancestralmente têm essas conexões e essas reverências, né, a terra, ao sol, à lua, aos planetas, a tudo que nos acontece, a tudo que tá à nossa volta, a natureza, então, eu muito frequentemente, posso dizer que praticamente todo dia, às vezes eu vou mudando, mas enfim, mas é muito frequente, eu faço uma conexão de agradecimento e vou embora, eu começo a agradecer tudo, 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 enfim, do meu corpo, da minha respiração e vou passando pela minha casa, pela minha família, pelas coisas, pelas pessoas, pelos amigos, por vocês aqui, por, enfim, pela vizinhança e por tudo, se eu vou no parque, eu agradeço pelas pessoas que cuidam daquele parque que é lindo, enfim, eu vou agradecendo e aquele dia, né, que eu me conecto mais profundamente com isso, ele fica diferente e coisas muito interessantes acontecem, muito especiais, no mínimo, no mínimo, você fica muito bem todo dia, todo dia, as coisas ficam diferentes, as pessoas falam coisa com você que você normalmente se aborreceria ou ficaria de cara feia e você, às vezes, até acha graça, eu experimento isso comigo, como a gente se transforma, se conectando com a gratidão, que é um sentimento muito poderoso, né, o Buda diz que a gratidão, ele é conectado com a bondade, né, então, ela é uma simbiose com a bondade, quando a gente é grato, a gente é bondoso e a quem a gente faz uma bondade, ela é grata a nós, então fica um ciclo, né, e o que é muito importante também é a gente ser bondoso com nós mesmos, né, muitas vezes a gente não é, a gente é muito bonzinho com o outro, a gente é generoso, a gente é bacana, mas esquece de ser bondoso com a gente, pelo contrário, né, a gente é bonzinho com todo mundo e a gente, a gente tá ali sempre com um chicotinho na mão pra dar uma carcadinha, apontar o dedo, dizer que, né, não tá errado, fez, não podia ter sido feito isso, enfim, então, trazer essa reflexão, né, da bondade, da gratidão, pra, é, ficar muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida, porque realmente transforma, transforma tudo à nossa volta, transforma o nosso corpo, transforma a nossa emoção, o nosso ser, nós nos transformamos em outra pessoa, quando a gente tá conectado, muito conectado com a gratidão, posso dizer por mim, é, muitas mudanças incríveis aconteceram, é, por conta desse exercício, né, porque às vezes, é porque é um exercício, porque a gente não tá acostumado, tudo que a gente não tá acostumado a fazer e começa a fazer, é um exercício, ah, não é porque eu sou bom, porque eu sou mal, não tem nada a ver com isso, é porque a gente não tá acostumado, porque a gente não pratica, a gente pode ter o sentimento no coração, mas, né, eu sou uma pessoa boa, às vezes, aquilo vai passando desapercebido, a gente não se conecta, então, é, trazer, é, conscientemente, né, essa, essa mensagem pro nosso coração, pra nossa vida, né, e, é, a gratidão, ela é, assim, uma, uma, uma limpeza do, daquela, daquela, daquela via de escassez, daquela via que a gente acha que tá sempre faltando, que nunca tem, que não, que não, e não é só dinheiro, não é só coisa material, né, às vezes, é, relação, uma boa relação com alguém, é, um, algo interno, também, é, a gente tem muitos programas de escassez dentro de nós, então, quando a gente começa a ver motivos pra agradecer em tudo, tudo a gente tem motivo pra agradecer, seja a luz que tem na nossa casa, seja a água que a gente vai tomar banho, lavar a mão, fazer comida, seja a pessoa que tá lá trabalhando no supermercado, que organiza tudo pra quando a gente tá lá, só pegar e ser tudo fácil, enfim, seja lá o que for, a gente começa a entrar na vibração da abundância, é o oposto, né, porque a gente começa a lembrar, a sentir que tem tudo, que é tão maravilhoso, que tudo funciona pra gente, tem muita coisa que a gente não tem ideia, que tá sendo feito pra gente tá ali disponível, e a gente nem sequer, é, é, se dá conta, e tem, sabe, aquelas pessoas que ainda falam, ah, não faz mais que obrigação, ah, eu tô pagando por isso, isso aqui é, eu pago imposto, e se pagar se não tivesse, né, e aquelas pessoas que também tão trabalhando ali pra fazer aquilo ser bom pra milhares de pessoas, pra aquilo funcionar, ser grato por isso, por essas coisas que vão além do que a gente sequer imagina, que existe, que funciona, né, é, se um dia você precisa ir no hospital, aquele hospital tá funcionando pra 24 horas, tem gente trabalhando lá, tá tudo, tem gente limpando, cuidando, tem gente cuidando dos remédios, tem médico, então assim, tem um esquema preparado pra um, se um dia você precisar, né, é, a empresa que cuida da água, da luz, tem, tem pessoas estudando medicamentos, estudando soluções, em todas as áreas, pra, é, a nossa vida ser mais fácil, então, ao invés de focar naquilo que às vezes a gente ouve, ah, mas isso aqui não tá bom, ah, isso aqui tá errado, isso aqui não, isso, que tal focar naquilo que tá sendo preparado pra gente, né, e aí se conectar, porque a gratidão faz isso, ela expande, ela expande pra essa, pra essa sensação, né, da abundância, da prosperidade, e limpa esses registros de escassez que todos nós temos, todos nós temos, que vem não só do que a gente vive aqui, das nossas experiências atuais, recentes, mas também de um passado, de nossa, nossa família, dos nossos ancestrais, então vem uma coisa que a gente traz, né, uma herança que a gente traz, uma bagagem que a gente traz, e a gente precisa ir se libertando disso, pra ter uma vida mais fluida, então a gratidão, ela é tão poderosa, que ela nos ajuda a também, a nos libertarmos desses sentimentos de escassez, de negação, de achar que tá tudo ruim, tem até uma história que eu li num livro, que era de um rapaz que tava triste, reclamando da vida, que tava infeliz, e uma senhora, já mais velha, sábia, ficou ouvindo, e pegou um copo de água, e deu um punhado de sal, pra ele, e falou, coloca no copo, aí ele colocou, aí ela mexeu, ele coloca, coloca mais, aí ele foi, colocou, agora ela falou, bebe, bebe essa água, ele bebeu, tava salgado, ele puspiu, aí ela, tava na beira de um lago, foi com ele, vamos ali, pegou, deu a mesma porção de sal pra ele, falou, joga no lago, ele jogou, e ela falou, agora pega a água e bebe, aí ele olhou, bebeu a água, e falou, nossa, muito refrescante, ela falou, pois é, o sal, de repente, simboliza aquilo, que a gente, tem um registro de que a gente não quer, que faz a gente sofrer, do sofrimento, da tristeza, mas, você, é o lago, você não precisa ser o copo, você pode ser o lago, então expande, os seus sentimentos, os seus, os seus sentidos, a sua vida, e, seja o lago, que isso vai ficar muito menor, então a gratidão, ela faz, esse é o nosso sentido, a nossa emoção, o nosso ser, expande, tanto, tanto, que aquilo que, de repente, a gente tem um registro de que não é bom, que não tem, que não sei o que, vai ficando muito pequeno, muito pequeno, porque a gente vê muito mais, as coisas que a gente tem, né, que tem para agradecer, e esse sentimento, ele é realmente muito poderoso, ele é tão poderoso, que ele, é, existem técnicas, inclusive, pessoas que fazem, inclusive, acho que eu já gravei um vídeo sobre isso, histórias, assim, de grupos, de, 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 tribos ancestrais, sabedorias antigas, de que, ao invés da pessoa fazer uma oração pedindo, implorando para que aquilo aconteça, ela faz uma oração, uma conexão, agradecendo aquilo já ter acontecido, de tão potente que é a gratidão, então, é, a história que eu lembro, que eu contei, era um, 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 um indígena, que foi a um lugar, é, agradecer, ela, é, havia, ela, queria, não queria que chovesse, porque estava muito, muito tempo de seca, e, enfim, ia ter alimento para, para todo mundo, e estava muito complicada a situação, então, ele foi para aquele lugar, bem longe, enfim, foram, quase um dia de viagem para chegar lá, naquele lugar, e, quando ele chegou lá, ele simplesmente fez uma, uma, uma conexão de agradecimento, muito rápida, e a pessoa que estava com ele, falou, ué, mas, você não ia fazer uma dança da chuva, uma, né, uma, uma, uma coisa, assim, poderosa, para pedir, a chuva, ele, não, eu estou pedindo para agradecer, porque aqui, quando eu cheguei aqui, eu me conectei com o cheiro da chuva, eu me conectei com a, com a sensação do meu pé na lama, já como se o sol tivesse molhado e chovido naquela terra, e aquilo tudo molhado, já senti o cheiro da chuva, a sensação daquilo já ter acontecido, e aí, realmente, se não me engano, pouquíssimas horas, ou dias depois choveu, é, é estar conectado com aquilo que você já sente que é, que está ali para você, que já é seu, então, é muito poderoso, então, é uma, até uma ideia, que a gente pode usar mesmo, quando for, é, fazer um pedido, fazer uma oração, já visualizar, aquilo, como sendo presente na sua vida, já tendo acontecido, é uma meditação muito poderosa, uma conexão muito poderosa, que traz, assim, realmente, a, a manifestação daquilo que você realmente deseja, que você realmente quer, aquilo que você almeja na tua vida, então, fica a dica, experimenta isso, né, é, teve uma história também que eu li, que era, assim, um, um monge ia no caminho, pegava água no poço, e tinha dois baldes, um tinha os furos, e o outro estava inteiro, e ele carregava, cada um de um lado, e uma pessoa vendo, passar, fala, mas por que que você não, não conserta o balde, ou troca o balde, aí ele fala, porque, esse balde que está furado, ele transformou o meu caminho, porque, o caminho é muito árido, então, as gotas de água que caíam ao longo do caminho, fizeram florescer, esse lugar, então, ele transformou, não só a minha vida, como a vida das pessoas, já tem insetos, tem, tem vida aqui, no lugar que não tinha nada, então, ele era grato por aquele balde furado, porque ele ainda não conseguia chegar com alguma água lá, mas, ainda assim, o caminho era muito mais lindo, muito mais, é, enfim, é, abençoado, né, pular aquela água, e também, é, imagina as pessoas que passavam ali, né, o que elas recebiam também, é, o que eu digo aqui, que é bem difícil das pessoas entenderem, quando a gente fala, essa coisa da gratidão, é, as pessoas dizerem, ah, mas então, eu tenho que agradecer por tudo, até pelas coisas que me aconteceram, que são horríveis, que eu não gosto, isso aqui, é, é complicado, né, você dizer, ah, agradeça aquilo que você não gosta, mas não é dizer assim, é, é, eu, não é, é obrigada, é isso que eu queria mesmo, né, por exemplo, você foi pra uma entrevista de emprego e não fui contratado, ou você foi demitido, ou aconteceu alguma coisa com a sua saúde, ou com alguém na sua família, ou qualquer situação, é, então, não é essa ideia de dizer que, ah, obrigado porque era isso que eu queria, não é, não é isso, mas é assim, é, se não é isso, se isso, se não era isso o que eu queria, é porque tem algo melhor, ou se isso aqui, não era exatamente desse jeito, eu não consigo ver, agora, o que tem de bom nessa situação, eu espero o que tem realmente de bom, o que eu sei que tá a caminho, é uma confiança na vida, né, a gratidão, ela é exatamente isso, ela é você ter, é, confiança nesse caminho, nessa jornada de algo muito maior, então, é uma prática, uma prática profunda, uma prática de expansão da consciência mesmo, a gente tá entrando em contato com isso, eu gosto muito de falar, todo mundo aqui já me ouviu falar, é, dos presentes com embrulhos estranhos, né, muitas vezes essas coisas acontecem, a gente fala, não acredito que acontecesse, nossa, e caramba, e a gente demora até dias pra lidar com aquela situação, coisas, enfim, das mais diversas, é, e muito tempo depois, às vezes aquilo se mostra, né, como algo que tem uma coisa importante ali pra gente, que a gente não teria como receber de um outro jeito, né, o universo, ele, ele, ele tá trabalhando ao nosso favor, ele conspira ao nosso favor, a gente precisa estar conectado com isso, porque a gente, é uma frequência, a gente vibra essa frequência, a gente, essa frequência, ela é uma, uma informação que a gente manda, e a gente vai receber exatamente aquilo, então, quanto a gente tá emanando, a gratidão, a gratidão, o reconhecimento de que, mesmo que aquilo não seja aquilo que você desejava, uma situação no seu trabalho, uma situação na sua vida, algo inesperado que não era aquilo que você queria, como você pode se conectar e perguntar, o que que eu posso receber daqui, o que que tem aqui pra eu aprender, o que que pode ser ainda melhor do que isso que tá acontecendo, que eu não reconheço ainda, como algo que seria tão legal, tão maravilhoso, né, e as coisas acontecem todo dia na nossa vida, né, os desafios, as coisas que a gente acha que não é legal, mas, como a gente pode estar perguntando, como a gente pode estar se conectando e confiando, né, com o sentimento, trazer, é um exercício, é um exercício muito poderoso de avanço, de subir patamar mesmo, de consciência, de avançar, né, nessa prática da nossa vida, é, o que que tem aqui pra mim, eu confio, eu confio que vem algo bom, apesar de eu não estar percebendo, apesar de eu não estar entendendo o que que tem aqui, mas eu confio, eu agradeço, agradecer já aquilo que você deseja, de aquilo visualizar, é, ainda que você não consiga ver exatamente, né, mas de visualizar, é, você na frente, feliz, bem, é, com tudo, né, que tá acontecendo, uma coisa muito interessante também, um exercício legal, é, é, você, é, parar, um tempo, se conectar, com essa gratidão, de coisas que aconteceram na tua vida, enfim, no teu passado, e que você, nem sequer se deu conta de agradecer, tipo, tudo que eu aprendi, o que eu estudei, é, é, amigos, relacionamentos, é, coisas que eu tive, coisas que eu vivi, e às vezes passou ali, a gente viveu, teve, mas a gente não, na época, naquela vez, a gente não agradeceu, então é um exercício também muito poderoso, porque, porque é uma coisa que foi legal, que você já sabe, que já teve, que foi muito bom, e essa, essa informação, você traz ela pro teu campo, você vibra a gratidão, né, mesmo por algo que eu já tenha passado, e essa informação reverbera, é uma frequência que você tá enviando pro universo, olha, eu escolho ter mais disso, assim, isso aqui que eu sou, eu, eu tô aqui, eu, eu amei isso aqui, então eu agradeço, e aí, você tá enviando, pode mandar mais disso pra mim, né, de, de coisas que você, mas você já tem, você já viu, você já sabe, já, já, já é grato, realmente, então é uma coisa que você pode trazer, principalmente nos momentos que às vezes você não tá legal, que você tá desacreditada, que você tá chateada, então é um exercício muito, muito, muito poderoso. Um outro exercício, também, que é muito poderoso, é você escrever, você pode escrever uma carta de agradecimento pra pessoas da sua vida, agradecer por todas as coisas que você viveu, que você, pelo que você sente, por ela na sua vida, pelas coisas que ela fez por você, que você fez por ela, pela convivência, pode ser até alguém que já não esteja mais aqui, né, mas é a energia que você vai trazer, a conexão, e aí, você não precisa entregar essa carta, você não precisa nem falar nada pra pessoa, e se ela não tiver mais aquilo, enfim, você vai simplesmente escrever tudo isso, botar no papel, com toda a potência, né, daquela gratidão, e você vai depois, com aquela energia toda linda, aquela emoção toda, você envia pra aquela pessoa, como se fosse uma bola de luz, envia pra aquele ser, independente de onde quer que ele esteja, sem tempo, não tem tempo, só entrega energeticamente, essa gratidão, é também um exercício transformador, 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 transforma você, transforma as suas emoções, limpa questões que às vezes venham à tona, né, que você, às vezes, ah, mas isso aqui, isso aqui, é como se fosse, assim, uma faxina energética, sabe, coloca as coisas no seu devido lugar, é muito, muito maravilhoso, então, tem aqui várias dicas, é, pra você se conectar com a gratidão, acorde, de manhã, antes de abrir seu olho, quando percebeu que acordou, agradeça, agradeça o seu corpo, agradeça por estar respirando, por estar vivo, agradeça por tudo que está à sua volta, agradeça o sol, a chuva que está lá fora, a sua casa, enfim, agradece tudo, vai, vai expandindo, expandindo, expandindo a gratidão por todas as coisas, no que viesse pela sua cabeça, vai, 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 e às vezes eu demoro meia hora, essa brincadeira, e ali fica, vai, 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 quando você vê, você já transformou o seu dia, realmente, e às vezes você pode ver lá no meio do seu dia alguma coisa que veio, assim, à tona desse momento da manhã, desse momento que você não estava ali deitada antes de levantar, é muito poderoso, agora, claro, às vezes a gente tem um compromisso, e o relógio desperta em cima da hora, às vezes a gente já perde a hora, ok, faça isso durante o dia, faça depois, mas não deixe de fazer, lembra, agradece o copo d'água, agradece a água que você bebe, vai agradecendo pequenas coisas, agradece o seu corpo, agradece as pessoas que estão à sua volta, e tem exercícios, assim, mais simples, que são desafiadores, né, às vezes, é, em casa, né, em casa é maravilhoso, é, é, é o laboratório perfeito, né, são as pessoas que convivem com a gente, então, são os maiores desafios, são os nossos mestres, que a gente tá aqui vivendo junto pra aprender, pra trocar, então, aquelas pessoas também que você tem tanta intimidade que, não, é, as, as barreiras, não, não tem tantas, né, então, algumas coisas são bem sem freio, fala-se, ou, coisas que não se falaria pra outras pessoas, enfim, então, é, nesse lugar que a gente treina olhar pro outro, agradecer aquela pessoa, ah, mas tá falando isso pra mim, gratidão, gratidão por eu estar, podendo ver, ouvir isso, claro, não tô falando de ofensa, de maltrato, definitivamente, não é isso, mas, às vezes, a pessoa fala uma, ah, faz uma queixa, ou fala alguma coisa que, ah, não gostaria, tá meio zangada com alguma coisa, e você tá ali na sua, como seria você agradecer por aquela pessoa, você pode ter a oportunidade de ver aquilo em você também, né, ou então, tá ali, às vezes, até pra ajudar aquela pessoa a ter um outro olhar sobre aquela situação, né, coisas muito, muito, muito simples, que fazem a diferença na vida, a diferença, são coisas muito simples, vou dar um exemplo que aconteceu ontem, é, um, o meu filho pequeno, tava com febre, e fui pra minha cama, e fiquei lá cuidando, falei, falei, meu marido, vou deixar ele aqui, então, porque qualquer coisa, eu já tô, já aciono remédio, já aciono nariz, água, blá, blá, beleza, e, obviamente, fiz tudo que tinha que fazer, e, num dado momento, eu percebi que ele tava sem febre, isso aí começa a se mexer muito, incomoda, apesar da cama ser grande, né, acaba mexendo muito, e eu falei, ah, quer saber, eu vou lá pro quarto dele, ficar na cama dele, e depois me deu uma preguiça, falei, ah, tá tão quentinho aqui, né, vou levantar, vou lá pro outro quarto, falei, ah, deixa ele ter preguiça, vai ficar mais confortável, deixa ele dormindo ali espalhadinho, do lado do pai dele, e eu vou lá pra cama dele, e fico lá com o outro, meu filho lá na cama, do lado do outro lado, e fui. Quando eu chego no quarto, o meu mais velho tá todo descoberto, tá lá, sem edredom, enfim, ele se mexe em muito, e aí eu fiquei tão grata de poder ter ido naquele momento ali, cobrir ele, porque ele tava todo encolhidinho, eles se mexem muito, mesmo tendo uma roupinha comprida, que tava frio, mesmo tava com aquecedor ligado, eles se mexem muito, né, e acabam ficando com frio. Eu fiquei tão grata, agradeci, porque eu fui lá, eu tava ali, pra ajudar, pra cobrir, cuidar dele, pra ele não ficar resfriado, pra ele não dormir mal, e eu também fui dormir bem, porque eu dormi na cama do outro, uma cama só pra mim, né, e ficou todo mundo bem, cada um dormiu no seu lugar, todo mundo, então assim, coisas simples, que a gente normalmente tem mania, às vezes, de reclamar, ai, que meia noite, não sei o que, madrugada, que não sei o que lá, quando a gente tem criança, até, né, enfim, ou às vezes tem um animalzinho que também acorda, no início a gente se rita, e fica zangada, depois, a gente começa a perceber, que é a gratidão, a gente agradecer pelas situações, por estar ali, porque aquela pessoa ali, você ama, ela tanto, aquele animalzinho, você ama tanto, que se você emanar esse amor e essa gratidão, de repente a perturbação diminui, com certeza, acontece, você para de ser incomodado, né, me irritava também, às vezes, meu filho vinha pra cama, agora, muitas vezes ele vem, porque, ah, que isso, arranjamos um negócio lá no meio da noite, eu nem vejo, durmo, e nem vejo, algumas vezes, vejo, mas, eu programei, eu fiz um exercício, não foi de um dia pro outro, mas, eu fui fazendo, assim, de me conectar com a gratidão, porque é isso, a gente vai criar, se a gente deixa, a gente vai passando a vida se irritando, se aborrecendo com coisas, e aí daqui a pouco passou, a vida passou, os anos se passaram, e a gente passou anos se irritando com as mesmas coisas, se aborrecendo com as mesmas falas, com o mesmo jeito das pessoas, né, seja no trabalho, seja em casa, então, quando a gente transforma e agradece, o campo muda tanto, tanto, que a situação se transforma, e aí tudo passa a ficar diferente, fica bom pra todo mundo, então, eu deixo aqui, esse convite, faça um desses exercícios que eu falei aqui, traga pra sua vida diariamente, a conexão com a gratidão, e veja, veja, transformações, incríveis, maravilhosas, em tudo, na sua vida, de verdade, acontece, eu deixo aqui um beijo, se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, pra gente poder levar mais conteúdos bacanas, pra contribuir com mais pessoas, tá bom? E estamos aqui, toda segunda-feira, às seis, no programa, Elevando a Frequência, nesse canal maravilhoso, Ser das Estrelas, um grande beijo pra você, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.